Ele é o homem mais rico do Brasil e o 22º homem mais rico do mundo, segundo a Forbes. Ele já ultrapassou o patrimônio de 90 bilhões de reais. Ele foi mentor da fusão entre Brahma e Antártica, que culminou na criação da Ambev. Ele é sócio de Warren Buffett, que é o segundo homem mais rico do mundo. Ele é George Paul Lehman e essas são as suas 7 regras do sucesso. Olá, aqui é o Rafael Yante e no vídeo de hoje eu estou dando sequência a série de vídeos de histórias de investidores. No vídeo de hoje nós temos o Jorge Paulo Lehman, que é o homem mais rico do Brasil. E eu quero que você ouça essas 7 regras e perceba qual é a regra que você mais gostou. Deixe aqui embaixo um comentário me dizendo qual foi essa regra, porque aí vai ser mais fácil de você lembrar quando você estiver no seu dia a dia. E também, se você gostar desse vídeo, compartilha ele com pelo menos um amigo seu. Mas é isso então, vem comigo para a gente ouvir junto essas 7 regras do sucesso de Paulo Lehman. Bom, em primeiro lugar, vou fazer uma pergunta a vocês. Vou perguntar aí a umas 3 pessoas, o que vocês acham que é meu negócio principal? Nelson. Aqui é cold call. O meu negócio principal é tênis. Tênis? Tá bom. Falou meu parceiro de tênis. É, tênis. Alguém mais quer falar? Formação de sócios. O que? Formação de sócios. Formação de sócios, certo. Gente. Gente? Tá bom. Bom, realmente eu acho que o meu negócio principal é gente. Porque o meu negócio é formar gente, atrair gente boa, fazer equipes e deixar elas trabalharem. É isso que tem sido o que eu tenho feito e uma das coisas que eu acho que eu fiz mais certo. Bom, a primeira é risco. Risco, né? Risco eu considero uma parte importante da vida. Não é só na vida comercial, mas na vida em geral, né? Tudo tem risco e as pessoas têm que tomar um risco. E eu tenho notado que quanto mais a pessoa estuda, menos risco ele quer tomar. Ele quer estudar sempre o risco, ele quer transformar o risco em formuletas matemáticas. E aí acaba muitas vezes não tomando a decisão, né? Eu acho que risco, então, é uma parte importante da vida e do mundo econômico e comercial. Então, compramos lojas americanas, foi um grande risco. Não entendíamos nada daquele negócio. Era uma empresa com 16 mil funcionários. O banco tinha 200 e poucos funcionários. Que deram um salto grande e diferente, né? Mas o fato que nós corremos o risco de comprar as lojas americanas, nos posicionou para em 89 comprar a Brahma, né? A Brahma já era maior, porque tinha 26 mil funcionários. Era uma empresa não muito rentável naquela época, mas que tinha uma boa posição no mercado. Deu certo e, mais tarde, nos associamos aos belgas da Interbrew para fazer o que virou a InBev. E depois, corremos talvez o maior risco da minha vida, que foi comprar a Enhouser Busch, onde nós nos endividamos em 54 bilhões de dólares para poder fazer a compra. Agora, 54 bilhões não foi um risco que nós inventamos. Nós fomos chegando lá devagar, aprendendo a tomar risco no mercado financeiro, comprando as lojas, depois a Brahma. E assim, pouquinho a pouquinho, nós chegamos numa posição que tomamos o risco grande, né? Que nos tornou, de longe, os maiores cervejeiros do mundo e que a maior parte do nosso ativo, hoje em dia, é o nosso investimento na ABI. Então, mas tudo isso se chegou lá, em parte, com uma disposição para tomar risco. Então, risco é algo importante e vocês devem pensar em tomar risco. Quem não tomar risco não faz nada e quem fizer tudo igual aos outros vai ficar igual aos outros, que, em geral, é medíocre, não é? Eu acho que todo mundo tem que ser, tem que tentar ser excepcional. Hoje em dia, tem muita informação circulando por aí. Esse mundo de internet, assim, é informação para tudo quanto é lado. Na minha época, quando eu tinha a idade de vocês, era mais fácil, não tinha tanta informação. As suas opções eram muito menores do que as que existem hoje em dia. Então, eu fico com pena de vocês, porque tem tanta oportunidade, tanta coisa, é difícil a pessoa dizer o que eu vou fazer, né? E está tudo mudando tão rapidamente, assim. Agora, eu acho foco essencial, né? Você, para fazer qualquer coisa bem, você tem que estar muito focado nela. Esse negócio de ficar fazendo um pouquinho disso, um pouquinho daquilo, não dá certo. Tem que escolher o que você vai focar e ir em frente neste foco, né? Depois que nós compramos as lojas e a Brama, nós nos achamos grandes administradores, aí montamos um fundo de private equity, o GP, né? Não deu errado, mas não tivemos sucesso quando nós tínhamos uma carteira de 25 ou 30 empresas como nós tínhamos na GP. Deu certo quando nós ficávamos naquele negócio de só fazer uma coisa de cada vez e fazer super bem e com gente nossa. Eu recomendo para vocês que vocês tenham foco, vocês têm que escolher em algum momento, escolham aquilo que vocês são bons e o que vocês gostem, porque aí é que vocês vão conseguir fazer bem. Todas as pessoas que eu conheci de grande sucesso sempre eram fanáticos de foco, né? Quer dizer, o Sam Walton que construiu o Walmart, ele só pensava em loja dia e noite, e visitava loja atrás de loja e assim. O próprio Warren Buffett, que hoje em dia nós somos sócios, é um sujeito super focado naquela formulê. Ele faz negócios diferentes, mas sempre dentro da mesma formulazinha e é aí que dá certo. E nós mesmo hoje em dia, a nossa fórmula é de comprar empresas com bom nome e entrar com o nosso sistema de administração, mas nós só conseguimos fazer isso nas empresas que, quando nós temos gente disponível para ir para a empresa. Nós não conseguimos fazer como os private equity americanos, comprar qualquer empresa, depois manda alguém para lá e constitui uma equipe. que nós só sabemos fazer com a nossa equipe e gente dentro da nossa cultura e assim. Então, foco é essencial também. Escolham o que vocês são bons e façam. Bom, a primeira coisa, que eu era um surfista, um tenista, não tinha saído quase do Rio de Janeiro, de repente fui para aquele negócio lá, cheio de ideias grandes, tive que fazer um curso de filosofia no primeiro ano, porque eu comecei a ler Platão, Sócrates, coisas que eu nunca tinha pensado nem em passar os olhos antes e assim. Então, a minha visão do mundo se transformou naquela de um surfista para alguém que realmente via o mundo maior e tinha um senso de história. e os meus sonhos que eram ganhar o campeonato de tênis ou pegar umas ondas maiores passaram a ser muito maiores do que aqueles anteriormente. E a maioria das pessoas que me conhecem e conhecem meus negócios sabem que eu sempre digo que ter um sonho grande dá o mesmo trabalho que ter um sonho pequeno. Então, eu passei a ter sonhos grandes, quer dizer, sempre pensei em coisas, em fazer maior e melhor, né? Nunca é uma linha reta para chegar lá, é sempre uma linha de altos e baixos e que sempre se aprende muito com os erros, não é? E que 70% do esforço é em relação a um sonho grande e talvez uns 30% é analisando melhor os erros que você está fazendo e como tirar proveito daqueles erros e como melhorar na próxima. É de ter um sonho grande, tem que ter uma meta, tem que ser uma meta puxada, esticada, né? Esticada que dá para chegar lá, mas tem que ser esticada. E isso é extremamente importante se vocês vão querer atrair outras pessoas para trabalharem com vocês. Porque as pessoas gostam de vir quando tem um sonho maior. Eu sempre tive sonho, né? Eu queria ser o melhor terista do mundo, depois queria ser a melhor corretora, depois melhor banco de investimentos, depois a melhor cervejaria do Brasil, depois a maior cervejaria do mundo e por aí afora. Alguns você chega lá, outros você não chega lá, mas nessa caminhada para chegar lá, você sempre vai se tornar uma pessoa melhor, né? E como eu disse antes, você com um sonho grande, você consegue aglutinar muitas pessoas em volta de você. Muita gente diz, ah, todo mundo vai para lá só para trabalhar, para ganhar mais, porque pagam bem, não sei o quê, e dão sociedade. Realmente, nós pagamos bem, gostamos que as pessoas ganhem bem, mas eu acho que a maioria das pessoas que estão conosco, estão conosco por causa de ter um sonho maior, que nós vamos lá, nós vamos chegar a isso, nós vamos chegar àquilo e assim, né? Então, tenho um sonho grande que é parte de chegar lá e de ter sucesso, é ter um sonho grande. O poder das ideias e de uma cultura, né? Eu era limitado a tomar decisões no curto prazo e lá em Harvard eu vi como ideias boas e importantes tinham um efeito muito maior do que qualquer fato temporário ou assim, né? E, por causa dessa experiência de Harvard, também, desenvolvi com meus sócios os princípios básicos que nos orientaram nos nossos negócios, tanto no banco como mais tarde na Brama, nas lojas americanas. E, assim, esses princípios básicos, que hoje em dia fazem parte das companhias maiores que nós temos, começaram já há 30 anos atrás, no Garantia, quando os meus sócios e eu desenhamos as ideias básicas que nos orientariam nos negócios e que hoje em dia fazem parte, ainda fazem parte dos negócios que nós temos hoje. Então, essas ideias básicas, também, e o poder das ideias foi algo que eu aprendi lá em Harvard, né? Além disso, Harvard me deu uma visão de muito mais longo prazo, quer dizer, você, por estar lá, você tem uma visão de que as coisas que você faz hoje vão ter um efeito num prazo muito mais longo do que eu estava acostumado, como surfista ou tenista. E, então, hoje em dia eu olho para trás e vejo, quer dizer, meus... Alguns dos meus principais sócios são pessoas que, com quem eu já trabalho junto há quase 40 anos agora. Algumas das decisões que nós tomamos para comprar, sair um pouco de empresas financeiras e comprar empresas comerciais ou industriais, ou seja lá o que for, foram tomadas há 30 anos atrás e hoje em dia tem... É algo importante dentro do que nós estamos fazendo e assim. Então, Harvard me deu uma visão de muito mais longo prazo do que eu jamais teria se eu não tivesse frequentado. Na realidade, o tênis foi muito importante na minha carreira e eu comecei a jogar com 7 anos e eu me lembro ainda, com 9 anos, eu perdi para o meu grande rival no Country Club do Rio de Janeiro. Aquilo me abalou enormemente. Depois, aos 12 anos, eu perdi para um boliviano. Pô, um brasileiro perdendo para um boliviano, difícil, né? Mas, todo esse fato que eu jogava tênis me preparou para perder e cada vez que eu perdia eu tentava analisar o que tinha acontecido, por que não tinha dado certo, como é que eu posso melhorar na próxima vez. E eu tinha uma boa noção que sem esforço você não tem resultado. Então, o tênis foi muito importante nesse sentido para mim, para me habituar a eventualmente não ganhar, perder e a sempre analisar como que eu poderia fazer melhor na próxima vez. E aí, qual foi a regra que você mais gostou? Deixa aqui embaixo um comentário nos dizendo que regra foi essa e, se você acredita que esse vídeo pode ajudar outras pessoas, compartilha esse vídeo com pelo menos um amigo seu. Mas é isso, então. Eu fico muito feliz de você ter assistido esse vídeo até agora e a gente se vê de novo no próximo vídeo. Até mais!